Acionando o Divino Rufino, chegando aí ao Dia das Crianças, e o Divino vai trazer um alerta do Procon sobre a variação de preços de brinquedo no Dia das Crianças, né? Pesquisar, ainda é a melhor saída, Divino? Boa tarde! Com certeza, Aloares! Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, tava pensando aqui, quantos anos, há quantos anos eu não ganho o brinquedo no Dia das Crianças, viu? Saudade daquela época que não tinha boleto pra pagar, era só brincar e estudar, não tinha preocupação nenhuma. Criançada, recado, aproveita essa fase, viu? Aproveita essa fase, ó. Pesquisa do Procon, que foi a campo nos dias 4 e 5 de outubro, eles visitaram, dia 2, né? Desculpa, dia 2 e 3, o Ismael Carvalho, que é o secretário-executivo do Procon, me corrigiu aqui. Dia 2 e 3 de outubro, eles foram a campo, visitaram várias lojas, 5 lojas aqui de Goiânia, comparando os preços. E a variação, Aloares, de alguns itens, pode chegar a 399,75%. O Ismael Carvalho, boa tarde. O Aloares perguntou se aquela velha máxima vale a pena pesquisar, vale mesmo, né? Tem que continuar pesquisando pra economizar. Boa tarde. Boa tarde, Vino. Boa tarde, Aloares. Sim, realmente, Aloares, vale a pena ainda continuar aquela velha pesquisa. O melhor caminho pra economizar é pesquisar. Lembrando que o Procon fez essa pesquisa e revelou pra nós aí essa grande variação, onde chegou aí a mais de 399%, na simples bola, aquela bola que a criança gosta de comprar, sempre pede o pai pra comprar, chegou essa variação. Lembrando também que teve aí o patinhos, o skate, que chegou a mais de 230%. Então, Aloares, pesquisar ainda é o melhor caminho. E o Procon orienta. Aquele pai que quer fazer economia, nossa pesquisa está no site da Prefeitura, pode ir lá, que vai estar lá os locais com os menores preços, pra que o pai possa, sim, fazer, de fato, uma verdadeira economia. Falando aí da bola de futebol, vocês encontraram a bola em um estabelecimento por 19,99%, e em outro por 99,90%. A mesma bola, a mesma marca, Ismael? Isso mesmo, Divino. Essa pesquisa é feita com o mesmo produto da mesma marca, encontrando aí, trazendo aí pra nós aí essa revelação, chega a ser absurda, né? Uma variação de mais de 399%, mas lembrando ao consumidor que o Procon Goiânia está de olho para garantir para o consumidor que ele possa fazer, de fato, uma verdadeira economia. Lembrando que no dia das crianças, é todo pai que quer presentear o seu filho, quer presentear a criança, então tá aí essa pesquisa que o Procon fez especial para o dia das crianças, para sim o pai, a mãe, aquele padrinho que quer dar o presente, fazer, de fato, uma verdadeira economia. Foram 26 brinquedos, né? Avaliados. Além de bola, teve mais o que, Ismael? Ó, o Procon avaliou, fez essa pesquisa, né? Onde, trazendo aí as maiores variações, menores variações, onde as menores variações chegou a quase 6% em alguns brinquedos, mas foi bola, aquele bonequinho, patrulha, não vou nem falar a marca, mas é aquela patrulha que a criança gosta. O mundo sabe, é a patrulha dos cãozinhos lá, né? Não vou falar o nome da marca, não, para não fazer mexer. Mas a bola, a patrulha, skate, patinhos, então foi 26 brinquedos que foram pesquisados, em 5 estabelecimentos diferentes aqui na capital. Quem quiser ter acesso, então, à lista completa, com a marca certinha, com o endereço dos estabelecimentos, é só ir no site goiania.gov.br, é o site da Prefeitura. Isso mesmo, Divino, acessou lá o site da Prefeitura, você vai encontrar lá a pesquisa detalhada, ok? Ismael Carvalho, secretário executivo do Procon Goiânia, muito obrigado pela entrevista. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui, ô Loares. Nessa loja, nós estamos nessa loja de brinquedos aqui, de utilidades para casa, na região da 44. Boa tarde, tudo bem? Você está ao vivo no Balanço Geral, como que você chama? Adriana. Adriana, estou vendo que você está com as bonecas aí na mão, já está levando para a criançada, para garantir o presente no Dia das Crianças. No Dia das Crianças. A loja Arco de Noé me acompanha há muito tempo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, principalmente Dia das Crianças, que tem muita variedade. Meu neto não fica sem. Para quem você está levando essas bonequinhas? Para a minha neta, Maria Cecília, e vou procurar um carrinho aqui para o meu neto, Arthur. E o preço está bom? Excelente. De todos os lugares que eu pesquisei, esse é o melhor lugar. Quanto que está custando essa bonequinha aí? Essa que sai R$ 17,19. Tem variedades. Vão ficar felizes, hein? Com certeza. Faça você também isso, viu? Participa aqui, venha na loja Arca de Noé. O Aloares tem pergunta. Pode falar, Aloares. Eu queria que você questionasse, né? Agradece aí a nossa amiga. Eu queria que você questionasse o rapaz aí do Procon. Não sei se ele está com você ainda. É porque eu estou recebendo aqui várias mensagens dizendo o seguinte. Aloares, em várias lojas de preços populares onde vendem brinquedos em Goiânia, estão colocando um cartaz dizendo que não aceita troca, não faz troca de brinquedo. Isso é legal ou não? Quais são os direitos do consumidor quando vai comprar um brinquedo? Como é que funciona isso? Vou chamar o Ismael novamente aqui, Ismael. Estão chegando mensagens para o Aloares, telespectadores falando que estão vendo em várias lojas de Goiânia cartazes afixados com a seguinte mensagem. Não fazemos troca do brinquedo, enfim, do item que a pessoa comprou. Isso é legal? As lojas podem fazer isso? Sim, isso é legal. É importante que o consumidor, na hora de ele adquirir esse brinquedo, fazer essa compra, seja uma roupa, seja um brinquedo, ele ter um diálogo, uma conversa ali com o dono da loja, com o vendedor. Isso que eu acho que a venda ali em um acordo seria interessante, porque dentro desse acordo, aí sim ele vai poder voltar e fazer essa troca. Mas a lei fala que a compra física não permite fazer troca pós a compra. Somente no site, quando é no site tem sete dias para fazer essa troca. Mas quando vai pessoalmente, fisicamente ali na loja, não existe respaldo para fazer essa troca. Eu não sei que seja um acordo ali com o proprietário, dono da loja ou com o vendedor. Está aí a orientação para os nossos telespectadores, Aloares. Olha aí, então fica atento, né? Ou pergunte na loja se faz trocas, se aceita trocas. Você que ainda vai comprar um presente de aniversário, dia das crianças, pode ser que a criança ganhe três bonecas da mesma, três carrinhos, três brinquedos do mesmo ali, né? E aí é bom saber se aquela loja troca ou não para facilitar. Obrigado, Divino. Divino, que é o brinquedo? Vamos mandar um brinquedo para o Divino aí. O que você gostava de ganhar, Divino? O que eu queria ganhar, Aloares? Não, o que você gostava de ganhar. Pode ser um joguinho daqueles? Não, hoje... Não vou falar o nome do videogame aqui não, porque ele é famoso. Não vou fazer propaganda. Não, hoje assim, o que você gostaria de ganhar, né? Ô, Aloares, o que vier, o que for de bom coração, eu estou recebendo, viu? Ô, Divino, pode falar. Como eu disse, faz anos que eu não ganho nada, o que vier, então, estou no lucro. Mandem presentes para o Divino Rufino aqui na T9, no Setor Bueno. O que você quiser dar de presente para poder mandar, viu? Ô, Divino, esse negócio de qualquer coisa, né? Não precisa não, essa coisa complicada. Rapidinho aqui. A minha mãe, ela foi convidada para o aniversário de um menino, uma criança vizinha dela, né? Aí ela falou assim, mas chamaram em cima da hora. Aí ela virou para a mãe da criança, falou, não, não vai ter como eu ir, não vai dar tempo de comprar presente, aquela coisa toda. Não vai, depois você manda. Beleza. Minha mãe foi lá no aniversário da criança, né? Chegou lá, olha, eu não trouxe o presente aqui, depois eu mando o presente para você. A mãe da criança, muito educada, falou, não, não precisa não, dona Lozeira. A criança virou, falou, precisa sim, precisa sim. Então não vai de mão abandonando para o aniversário de criança, não, viu? Obrigado, Divino. Mandem presente para o Divino Rufino aí, pode mandar presente para ele, né?